Alguns meses atrás eu fiz um curso com ninguém mais, ninguém menos do que o Martin Scorsese. Esse vídeo não é patrocinado, mas é óbvio que quando você faz um curso com um diretor do tamanho do Scorsese, você precisa fazer um vídeo compartilhando isso com as pessoas que são inscritas no canal. Todo mundo que conhece um pouco sobre o diretor sabe que ele é completamente viciado no cinema, não só em fazer filmes, como falar sobre eles e principalmente estudá-los a fundo. Ele tem um documentário falando sobre a história do cinema americano, outro falando sobre a história do cinema italiano e também cada uma das longas entrevistas que ele dá, que estão disponíveis no YouTube, são verdadeiras aulas de cinema. E além de tudo isso, ele decidiu dar aulas online e eu, como um grande fã do diretor, não poderia perder essa oportunidade. Eu fiquei contando os dias, tinha uma contagem regressiva no site, todo dia eu entrava para ver quanto tempo faltava, eu estava muito ansioso, eu precisava ver essas aulas, finalmente essas aulas saíram e não foi nada do que eu esperava. Eu estava realmente muito animado, eu prometi no Instagram para vocês que eu ia fazer um vídeo falando sobre todas as dicas que eu aprendi sobre cinema com Scorsese e as coisas foram realmente para outro caminho, mas um caminho que é muito melhor. A verdade é que a maior parte das dicas que ele deu são muito relacionadas à realidade de um diretor em Hollywood, então é mais difícil colocar em prática todas as dicas que ele deu. Eu estava achando que eu ia aprender a filmar como ele, a editar como ele, a dirigir atores como ele, mas a verdade é que ele mais fala sobre o seu processo do que dá aulas sobre como realizar esse processo. E eu fiquei bem decepcionado até que, há pouco tempo atrás, eu dirigi o meu primeiro curta-metragem. E aí, muita coisa que ele falou começou a voltar na minha cabeça. Eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso para entender o porquê agora as coisas faziam sentido. A verdade é que o Martin Scorsese não me ensinou a dirigir como ele, o que ele me ensinou é que cada um trilha o seu próprio caminho. Que não adianta você querer dirigir como outra pessoa, você precisa construir o seu próprio traço. O Scorsese não te ensina a seguir o cinema como uma carreira, ele perseguiu o cinema como uma obsessão. É algo mais forte do que nós podemos entender até que nós começamos a sentir a mesma coisa. E é sobre isso que ele fala. Mais do que técnicas, regras ou formas de facilitar o caminho, o Scorsese te ensina a verdade sobre o cinema. E eu precisei fazer um filme para entender o valor das coisas que ele disse. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão precisar fazer para entender as coisas que eu vou falar aqui hoje, a não ser que vocês queiram. O que você espera quando começa a estudar os grandes diretores? Ou melhor, o que você espera quando pode entender melhor o método de cada um deles? O Scorsese é um cara que dedicou toda a sua vida à sua paixão. E usou dessa paixão para entender melhor essa vida, as pessoas à sua volta, seus questionamentos sobre a fé, sobre tudo, sobre a sua infância, sobre o lugar onde ele nasceu. Mas ele foi muito mais do que um apaixonado pelo cinema, coisa que nós conseguimos nos relacionar muito fácil, é só gostar de filmes. Ele sempre teve algo a mais, uma necessidade por contar histórias. E foi essa necessidade e obsessão que garantiu que vários dos seus filmes existissem. Porque, acreditem ou não, até mesmo diretores como Martin Scorsese têm muitas dificuldades para lançar filmes, até hoje. Como eu disse, a primeira coisa que você aprende com o Scorsese é que ele não vai te ensinar uma fórmula mágica. Ele não só não acredita na existência de uma, como também não foi assim que ele aprendeu a fazer cinema. Antigamente, quando ele estudava na NYU, ele foi incentivado a fazer duas coisas. A primeira, assistir filmes feitos no mundo todo e estudá-los. E o segundo, a desenvolver o seu próprio estilo. Mas vamos começar pela primeira parte. A coisa mais importante que eu aprendi com o Scorsese sobre assistir filmes, é que você não precisa gostar de todos. Na verdade, é longe disso. Se o seu desejo é entender mais sobre o cinema, você vai precisar ter a disposição para conhecer de tudo. Filmes feitos em diferentes épocas, em diferentes lugares do mundo. Você precisa analisar aqueles que já foram aclamados pela crítica e pelo público em algum momento. Aqueles considerados os grandes clássicos. E não é só assistir uma vez, você precisa reassisti-los. Não é uma questão de fazer checks na sua lista sobre a quantidade de filmes que você já viu. É muito mais intenso do que isso. É claro que assim você começa a identificar padrões dos filmes que te agradam. E com o tempo, o seu olhar vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais sensível para a sétima arte. Assim como uma pessoa que já viajou o mundo, você começa a entender o cinema mundialmente sem ter saído do seu sofá. Além desse ser um dos grandes poderes do cinema, vai ser um exercício que vai te ajudar muito. Não só para desenvolver o seu olhar, como para te trazer referências. Algo muito importante para alguém que quer contar histórias. E quando eu falo sobre analisar os filmes, não necessariamente seja sobre o filme inteiro. Talvez seja sobre uma cena. Assim como eu fiz sobre a última cena do casal em Trama Fantasma, filme do Paul Thomas Anderson, que inclusive é um grande fã dos corsets. Essa análise, ter assistido aquela cena várias vezes, foi algo que me ajudou muito a entender melhor o filme. E também entender melhor as escolhas que o diretor fez. Além disso tudo, eu também fiz um vídeo sobre livros de direção, que podem ajudar muito vocês nessas análises. Está aqui em cima, depois desse vídeo aqui, vai lá conferir. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós assistimos um filme pela primeira vez, o nosso lado mais emocional está ali. A gente acompanha a história, a gente não analisa tanto as coisas. Se você começa a reassistir aquele filme em cenas específicas ou o filme inteiro, você começa a analisar. Você tem uma abordagem mais cerebral diante da obra e aí você começa a identificar muita coisa. Que é realmente para as pessoas que gostam e querem entender o cinema mais a fundo. E é esse olhar de um eterno estudante de cinema que o Scorsese mantém até hoje. Eu já disse, mas vou repetir, que esse olhar diante das obras cinematográficas vão te ajudar muito com referências. E se a sua ideia é contar histórias, isso vai ajudar muito no seu repertório. Você vai ser cada vez mais criativo. Então, assista ao máximo de filmes que puder, vá atrás dos grandes diretores, daqueles que você já gosta e aqueles que inspiraram os que você já gosta. Procure filmes de lugares diferentes do mundo. Você vai perceber o quanto o cinema pode ser mais interessante ainda do que o que nós vemos só em Hollywood. Pesquise também a história do cinema. Isso vai te ajudar a encontrar uma lista de filmes imperdíveis. E como eu disse, não é só assistir. Considere esse exercício uma nova abordagem que você possa fazer para o resto da sua vida diante dos filmes. A gente acaba querendo encontrar livros que tenham todas as respostas. E essas respostas estão ali na tela. Afinal de contas, o cinema é arte. E como toda arte, foi usada como ferramenta do homem para comunicar o seu tempo e a sua realidade. Muitas vezes, as suas dores. E com os movimentos cinematográficos, você também começa a entender melhor a história do mundo. Como as coisas foram acontecendo. Grandes clássicos surgiram do caos. As possibilidades do cinema são infinitas. E para o Scorsese, a melhor forma de descobri-las é assistindo o máximo de filmes que puder. Tudo isso vai te ajudar a desenvolver o seu próprio estilo. O que eu quero dizer com desenvolver o seu próprio estilo? Nem todo mundo que está assistindo esse vídeo pretende fazer filmes. Mas todo esse mergulho no cinema pode te ajudar, e muito, independente se você quer fazer filmes ou não, a entender o porquê você gosta do que gosta. Porquê você não gosta das coisas. Você vai conseguir desenvolver esse tipo de coisa. E eu acho isso muito importante para qualquer debate que você queira ter com amigos. Ou enfim, com profissionais. Mas agora, se você quer sim fazer filmes. Ou até mesmo contar histórias de outras formas. É aqui que talvez você se decepcione. A verdade é que, assim como Scorsese disse, não existem fórmulas. Ele mesmo não gosta de falar sobre o seu estilo e nem reconhece que tem um. Por mais que todo mundo fale sobre o estilo do Scorsese quando faz um filme. Para ele, todo filme é uma busca diferente. Ele sempre perseguiu histórias que ele sentia com todas as forças do corpo dele que precisavam ser contadas. Ele sempre fez filmes pessoais. E isso é muito importante. E mesmo apaixonado pelo cinema, ele não deixou as tecnicalidades que envolvem essa arte atrapalhar ele. Uma coisa que pode ser muito comum. Ele disse que quem faz os filmes são as pessoas e não as máquinas. Essa foi uma dica que eu achei muito valiosa para a gente não se perder no mundo das máquinas, sabe? É muito comum você conhecer pessoas ou você mesmo entrar nesse transe em busca de equipamentos. Você sempre precisa de um novo equipamento para conseguir contar histórias. Isso não é uma verdade. A gente não pode esquecer o que realmente importa, que são as histórias que nós queremos contar. E a prática sempre vai ser o melhor professor. E realmente, na primeira experiência que eu tive dirigindo, eu ainda vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, eu senti que muitas coisas não tinham como ser preparadas. Eu só entendi que estava pronto para aquilo ou não diante da situação. E eu sei que a primeira impressão que você tem de um diretor como Scorsese é que ele tem todas as respostas, que ele já entendeu como as coisas acontecem. Mas, na verdade, não é bem assim que funcionam as coisas no cinema. O que eu aprendi é que o importante é você se cercar de pessoas que, assim como você, amam o cinema e querem fazer. Pessoas que saibam de coisas que você não sabe. A troca de conhecimento é muito importante nessas horas. Não só de filmes, mas também de como se fazer alguma coisa dar certo. Se vocês já acompanham o canal, já devem ter entendido o quão difícil é fazer cinema. A gente pode estar buscando por fórmulas o tempo todo, mas elas não existem. O que existem são experiências que as pessoas viveram e registraram de diferentes formas. Elas mudam para cada pessoa. E é claro que, além do conhecimento sobre o cinema, é preciso que você traga as suas experiências para as histórias. Que você viva, que você conheça, que você saia do seu quadradinho e vá conhecer o mundo à sua volta. Você pode fazer isso assistindo filmes, mas também se aventurando. Saindo de casa, vendo pessoas, observando essas pessoas, ouvindo o que elas dizem. Tudo à nossa volta pode gerar uma boa história. Enfim, o grande alívio que eu tive é que até mesmo o grande diretor, Martin Scorsese, não sabe qual é o caminho certo. Cada um constrói o seu com o seu próprio tempo. E a maior arma que ele me ofereceu diante desse curso todo é o conhecimento. Tudo que você precisa fazer, então, é investir o seu tempo no que importa. Assista muitos filmes. Tente entender esses filmes. E, quem sabe, um dia você possa fazer o seu. E, pessoal, antes de vocês saírem do vídeo, eu queria fazer um convite muito especial para vocês. Eu participei de uma série muito, muito bacana que está rolando aqui no YouTube do canal Zomerismo, do Lucas do Zomerismo, ou Por Trás das Lentes. É um projeto lindo que ele está fazendo, com uma equipe muito, muito competente. E eu tive a honra de ter sido convidado para falar um pouco sobre a minha história. E sobre o canal, enfim, sobre a minha vida, sobre muita coisa. E ficou fantástico, assim. É um trabalho de muita sensibilidade deles. E eu só fiquei muito emocionado e honrado de ter participado desse projeto. E se vocês gostam de projetos bacanas, de, enfim, canais que são legais, que têm uma proposta muito interessante, eu os convido a assistir essa série. Assistam os outros episódios, que também são muito bons. e conheçam o canal dele como um todo, que eu recomendo. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, vai lá, comentem, 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 porque esse foi um projeto que me deu um prazer absurdo de ter participado. Beleza, gente? É isso. Desculpa o óculos todo sujo. Até a próxima. E aí E aí